É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Hoje tem 17, eu vou encostar Chama todas as amigas, puta riada, encostar Deixa as melodias pra depois, tá ligado, caralho? Onde o Mandelão? Onde o Mandelão? Aquele jeito Tá ligado, cara, macio Amém, amém. Fica, tira, tica na hora que eu quiser Na hora que eu quiser Você dá a minha pica Aqui se fria E não se copia Esse é o DJ Chico E aí DJ C4 Colecionador de xereca É nossa etapa E aí DJ C4